No CD nós tivemos ainda, além desses músicos que estão aqui no palco, dois convidados. No assanhado, violão de sete cordas, intrépido de Rogério Caetano. E na música que nós vamos tocar agora, Doce Pouco, o Flugelborn do Silveiro Ponte. Tudo chorão da Turma Boa. Então, a gente vai fazer aqui o... Ele está preparando um som de trompete de Flugelborn. Está pronto já? Som lide, né? Doce Pouco. Doce Pouco. Doce Pouco. Doce Pouco. Amém. 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 Percussão, Beto Casas Ator John, Marcos Ruminense Violão e sete cordas, João Camarero Para quem, Henrique Casas